A Loja tem que passar, né? Você acha que ganha ou menos? Ganha, né? A Loja tem mais duas séries, pelo menos. Tipo, se perder amanhã, ainda joga de qualquer jeito. É porque assim, teve o jogo da Rumble 7 do PSG, e aí, pô, o turma da show da Rumble 7 mais ou menos. A PSG veio mais ou menos, né? Veio mais fraca do que a gente esperava. A gente foi, a gente atropelou o primeiro jogo, o segundo a gente virou, e falou, pô, se padar, né? Ficou aquele climinho de se padar, não ligou? A PSG é tão forte, não. É porque eu acho que a gente tem na cabeça também que a Rumble 7 é um time ruim, né? Eu não acho eles ruins, tá ligado? Eu tinha isso na cabeça, eu achava que eles iam ser bem piores, assim. Então, eu ainda tô um pouco na dúvida se o jogo da PSG, a forma como foi jogada, era porque talvez a Rumble 7 tava se portando bem, jogando bem o mapa, porque, tipo, eu não assisti os jogos completos. Mas eu vi, eu achei estranho, tipo, não ter sido um estômago da PSG, né? Pra quem a gente tava esperando. O, tipo, o Ergen neles não foi muito forte. Sim. E Loud, mano, a gente sempre espera que o time BR não vá tão bem, né? A gente já tava preparado, assim. Então, aquele primeiro stomp lá, o primeiro jogo, tipo, mostrou que os caras tão confortáveis, velho. Eu tava um pouco de medo do Croc, né? Porque o Croc, pô, ele não tá jogando no solo que o Django, ele só joga, tipo, alto fio. Ele só joga alto fio, tipo, tá com o mesmo elo que a gente. Então, é uma preocupação. Nossa, Deus que me deu, velho. Eu achei engraçado, porque eu achei que ele tava meio foda-se, né? Mas aí, conversando com a galera dos bastidores ali, eles falaram que, na real, ele tava com o foco, ele e o Rout, ele não querem nem gravar nada, tá ligado? É? Então, suponho, o Foucault... O Rout chegou, né? Ah, o Rout, o Rout. Deu o pento ontem, não deu uma arrasadinha, não sei. É, tipo, eu comecei a gravar, tipo, ele deu o pento, ele comecei a gravar, ele vai levantar, vai falar alguma coisa, mano, né? Que só levantou, abraçou todo mundo. Perdendo, você viu? Perdendo, ganhando, dando penta, é tudo a mesma expressão. A gente tava gritando mais na plateia que... Que doideira, mano. Que doideira. Tipo, ele matava o cara no watch lá, tu gritava, toma gap, não sei o quê, e ele lá, quer tomar. Se eu também tá aqui, eu levanto, o Felipe, mano, até agora... Bom que a gente tava atrás dos jogadores da Laude, né? Então, se o outro time tava escutando, parecia que era a Laude gritando mesmo, foda-se. Pois é, pelo menos isso. O Rout matava, o poeiro gritava, toma gap, eu vi meu filho da... Meu filho da... Tipo assim, a gente tava atrás da Laude, e a gente tinha, tipo, sei lá, uns três coreanos perdidos, a gente gritando pra caralho, tá ligado? A gente gritou até o Pus, tá? Eu olhei, teve uma hora... Eu fiquei um pouco mais afastado, né? Porque eu dei o meu lugar pro Fred ali, pra não deixar ele tão sozinho, né? Que a gente tinha convidado ele, aí eu sentei um pouco mais pro lado, que era onde a gente tinha comprado ingresso. É, ele ficou do lado da lenda ali, que a gente fala coreano também, né? Aí, tipo, eu olhava toda hora, mano. Tipo, a torcida BR tava gritando muito e tinha uns coreanos que eu... Eles compravam ingresso lá, não era organizada do Brasil nem nada, a gente só sentou tudo no mesmo lugar. E dava pra ver que eles estavam desconfortávelzinhos. É, a gente tentava uma brasileirada total, porque, mano, cada um tinha ingresso num ponto, foi todo mundo do mesmo lado. É. E já era. É, gap na torcida, gap no jogo, gap em tudo, velho. Não tem jeito. Foi dado que, assim, tava torcendo com vocês lá no primeiro jogo, aí na segunda eu fui lá pra dentro que tinha que preparar as entrevistas, mano, aí na transmissão dava pra ouvir vocês gritando. Parece que tava, tipo, não sei o que você deu logo. Inclusive, o que? A LCK também investigou a gente, né? Falar, nossa, a torcida do Brasil, não. Chegou na gente pra dar uma entrevista, né? Ah, a torcida do Brasil é muito calorosa, tem algum grito de, sei lá, que vocês fazem, não é só loud, loud. Aí começou a falar também com nós, né? O povo da LCK, da LGA. Teve. Aí tem uma galera de conversa também, não teve? Tipo, ouve o segurança indo falar com a galera ali, não sei o que que eles queriam. Você reclamou? É. Não, acho que uma hora que ele foi é porque tinha... A Tata tava sentada no... A Tata também foi sentar lá e daí ele sentou no lugar de alguém. Aí, tipo, foi a... Foi a segurança lá pra avisar que tava no lugar marcado e tal. Pode crer. Achei que ele tivesse reclamado de alguma coisa. É. Mas teve... Mano, tipo, brasileira muito destaque em torcida, em eventos assim, né? Tipo, o pessoal... Os fotógrafos ficaram todo mundo lá ao redor, tipo, toda hora deixavam a falta de torcida, fizeram... Teve um problema. O meu irmão tava gravando a gente. Ele tava no MSI também. Tá ligado? Acho que a polícia já sabia, né? Tipo, que ia se gritar aí e tal. Ela já colou junto. Também tem que falar um negócio aqui, ó. Não é... Quando eu ouvi muita gente falando que tinha sido o Bruce que puxou o bagulho, eu falei, você que puxou, velho. É, eu puxei. Eu vi muita galera falando não, sei o que, Bruce, eu porrei o bolho, caralho. Ele que foi na frente, ele que puxou. Eu puxei o trenzinho. A lenda falou, faz o trenzinho aí. Aí ele não quis fazer, tá ligado? Aí você foi. Não, eu puxo essa porra então. Vambora. Só pra deixar aí, né? O mérito é dele, tá? E aí você derrubou os méritos? É, não, não, porque tipo assim, começou... Não, não, ele não fez isso, mas assim... Revidica ele também, porra. Não entendi. Ele reivindica ele também. É, então, porque assim, o Bruce não falou que tinha sido ele. Só que a comunidade começou a dar RT, nossa, o Bruce era foda, eu falei, caralho. Eu tava na frente, ela me falou, não puxei, né? É, então. Mas eu tô na frente. Você começou assim, puxar, hein? E ainda mandaram a gente parar, né? Parar. Aí eu saí do trenzinho e fui pra rua. Foi pra rua, direto? Não, direto, porque a gente fez o trenzinho até a saída, assim. Certo. E daí, mano, os seguranças, tipo, deu um pouco de dó, porque eles não estavam sabendo controlar, assim. Sim. E eles têm que ser muito educados. E eles não falam inglês. É, eles não falam inglês, eles têm que ser muito educados. Daí eu só vi a mina tava olhando pra gente, e falando, não, não, please, não. Com a mãozinha, entendeu? É, com a mãozinha. Não, não. Aí eu fui embora, mano. Tá. Ué, mas eles falam pra parar, mas o GoSports postou ainda. Então, isso é muito bizarro, porque, assim, parece que os trenos não gostam muito, aí, tipo, os caras sabem nos controlar, mas a Riot, tipo, internacional curte, porque é conteúdo pra eles, pô. Sim. E pra gente da hora também, né? Fazer uma zona ali. Ah, eu acho que é só o jeito deles torcer aqui, tipo, eles são mais... Mais reservados. Faz um ó, acontece alguma coisa. O Corana tava lá, as Corana tava lá, tá lá, né? Só fica com a plaquinha aqui, né? Sentado. Aí aparece assim, é só isso que faz, só. Teve uma hora que, não sei se eu torcedo da GAN, mas teve uns caras do outro lado que começaram a gritar quando a GAN começou a ganhar ação do jogo. Sim, eu ouvi. Mas bem mais discreto, mesmo assim, também. Bem mais discreto, é.